Dá pra aprender inglês jogando Free Fire? É o que você vai aprender nesse vídeo. What's up? Jéssica aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Sena English, onde você aprende inglês de graça, na prática e com algo que você ama, os games. Então se você curte esse tema, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra continuar subindo o nível do seu inglês com os próximos vídeos. O jogo de hoje, o famoso FF, Free Fire, ou o brasileirado Free Fire, ele possui atualmente mais ou menos 50 milhões de jogadores ativos por dia, não é pouca gente não. E apresenta uma boa jogabilidade, exceto quando eu levo capa, que é quase sempre, e eu boto a culpa no jogo. Eu costumava jogar bastante, jogar, entenda, me lascar, e acabei dando um tempo. Mas voltei a jogar pra te mostrar o lado internacional desse jogo, apesar de jogar no servidor brasileiro. Se liga nesse vídeo até o final que eu tenho uma dica muito importante pra você, mas agora bora pro jogo. Então, eu separei aqui, o meu jogo já tá em inglês, mas se você quiser saber onde é que muda as configurações, é só acessar aqui a engrenagem, e logo aqui a opção Language, o meu já tá selecionado em inglês. Então você clica aqui, e aparecem outros idiomas. O português tá logo aqui ao lado. Quando você muda o idioma, ele não vai atualizar o vocabulário na mesma hora. Você tem que sair do jogo e voltar, que é pra ele carregar no idioma que você escolheu. E aqui nós temos algumas opções no menu, lateral esquerdo, onde tem Store, que significa loja. Lucky Royale, que é a Sword Royale. Character, que é o personagem. Vault, que não é voltar, é cofre. Pet, que não tem introdução. Collection, coleção e weapons. O mais importante, que são as armas. Mas aqui são as armas só pra demonstração. Na Store, não sei se você já conhece esse jogo, provavelmente sim. Mas aí a gente pode ver aqui opções em inglês, pra ampliar aí o seu vocabulário e conhecer palavras novas. Temos o For You, que é o Pra Você. O New, que é novo. Bundle, pacote. Character, que a gente já viu no menu inicial. Personagem, fashion, que já remete à moda. Collection, de novo. Collection, pet. E item, que esses dois últimos não tem tradução. Armory, que é arsenal. Não team, sim de armamento. Qual que significa todo, show tudo. Nio, que é novo. Legend Box, que é a caixa lendária. Theme Box, que é a caixa temática. Grenade, granada. Crates, que são as caixas. Esses pacotes aí com vários itens. All, todos. New, novo. Hot, que significa quente, mas aqui significa os mais populares. Bundle, bundle suite, que significa os pacotes em si. E accessory, que são os acessórios. Gift, significa presente. E aqui se repete. Todos, que é o All. Crates, que é a caixa de itens. Bundle, pacote. Character, personagem. Fashion, moda. Collection, coleção. Pet. E por fim, o Rhythm, que significa resgatar. Mas aqui no jogo é utilizado para coletar. Propriamente dita essa palavra. E temos aqui o cubo mágico. Fragmento de cubo. O token. O token da ranqueada. Caixa de madeira. E o token da guilda. E voltando ao menu inicial. Vamos agora acessar o cofre. O vault. Temos a parte fashion, de moda de novo. Power Orps. Que são os cartões. E outras opções. Fragmento de cubo. Coleto 100 peças e troco por um cubo mágico. Collected 100 pieces to exchange them for a magic cube. O inglês aqui não é complicado. É algo bem simples. Mas está aqui a legenda com a tradução. O slogan dessa arma aqui. Da M4A1. Uma arma muito boa. One Island, One Champion. Um na ilha. Significa um na ilha, um campeão. Porque só sobrevive um. E aqui. The Silence Before the Storm. O Silêncio Antes da Tempestade. Expanded Set de Amo. Que é a... Que é a munição para... Para atirar de perto. Works. Best Overshot Wrench. Acho que eu acabei de falar. A Powerful Weapon Loved by Snipers. A G Amo. A Smoke Store Suitable. For Self Defense. Pen. A Rusty Pen engraved with letters. SQ. Believed to the initials of its previous or not. Essa frigideira aqui, né? Que... Ela apresenta as letras S e Q. Que acredita-se que sejam as iniciais do seu primeiro dono. Fist. Significa punho. Granade. Granade deals damage to a large area. Ou seja, que a granada, ela causa um dano numa área extensa. E hoje temos outros tipos de armamento aqui. Crossbow. Probably the quietest way you can eliminate an enemy. Ou seja, é um jeito mais silencioso, mais quieto que você tem pra eliminar um inimigo. Porque isso aqui não é arma de fogo, né? Só lança flecha. Granade launcher. Bem potente. A single shot grenade launcher comes with extremely high power. Ou seja, o único tiro dessa lançadeira de granada causa um efeito grande vil do estrago. E Gatling gun. Que é aquela metralhadora. Mas metralhadora em inglês não é Gatling. É machine gun. Mas é que causa mesmo o estrago, hein? E temos... E temos as missões aqui. Acumulatory. Todas elas são acumulativas. De tempo. De... De estratégias jogadas. Enfim. Em classic mode, finish two games. Aqui eu só terminei um. Então, tá na metade. Em classic mode, finish one games. Eu já completei um jogo. Ele aqui já completou a barrinha. E eu já requisitei a minha premiação aqui ao lado. Play free fire for ten minutes. Jogo por dois minutos. Eat three mushrooms in any mode. Eu tenho que comer três cogumelos em qualquer modo do jogo. E aqui vai contabilizar pra mim. E aqui eu já realizei a maioria delas. Em classic mode, kill one players in any mode. Any mode, ele significa clássico, ranqueada, jogando contra o squad, enfim. Qualquer modo de jogo. Play free fire for ten minutes. Também já bati essa. E aqui temos mais. Compute ten minutes. Use fifteen medical kits in classical mode. Tem que usar o kit lá de saúde, não o médico. As pessoas chamam de diferentes formas. Tem que usar quinze vezes. Não importa em quanto tempo. Em classic mode. Finish ten games. Em classic mode. Kill ten players in any mode. Em CS mode. Deal ten thousand damage. Isso já causar um dano de dez mil. Ao longo das jogadas. Spin ten e five times in luck royale. Ou seja, eu tenho que tirar a roleta lá vinte e cinco vezes. E aqui tem a área do jogo. Onde ele mostra tudo sobre o jogo. E os itens. Não vou ler tudo pra vocês e não traduzir. Mas é uma coisinha que vocês podem... Que você pode fazer se está realmente empenhado, empenhada em saber inglês. E na prática com algo que você já joga. Vai ser muito mais fácil absorver o idioma dessa forma. Tipo aqui. É bem simples. Tutu car. A vehicle with low HP and slow movement. Can carry up to three players. É um veículo com o HP baixo. E o movimento lento. E ele pode carregar até três jogadores. E aqui você vai passando. Se você quiser eu posso depois explicar com mais calma. Cada um desses em inglês. Bota a legenda pra te ajudar. A ampliar ainda mais o seu vocabulário aí. Isso vai ser muito bom pra você. E mostra sobre tudo. Tudo sobre o jogo. Aqui eu vi armas. Descobertas. Armas onde eu estava. Ninguém. Todos os itens. Muito massa. Muito massa. E pra você que chegou até o final desse vídeo. Eu tenho uma surpresa muito especial. Se o seu vocabulário em inglês está bem pobre. E não passa do raio no sumírio. Saiba como conquistar um vocabulário rico em inglês. Pra conversar com qualquer gringo. Totalmente na prática. E com isso conseguir potencializar o seu listening. Destravar a fala. Ou seja, perder o medo de falar. Ganhar mais confiança. E principalmente entender os diálogos. Você tem sete dias de garantia. A decisão é sua. Acesse o primeiro link aqui na descrição. E garante o seu certificado digital. Valido em todo o Brasil. E é isso. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. Pra fazer o seu inglês subir de nível. See you in the next video. Bye. Tchau. 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 Tchau.